Há 100 anos as ondas sonoras do rádio invadem os lares do Brasil, levando informação, música e entretenimento. A primeira transmissão oficial foi no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. Pouco tempo depois, mais precisamente em 1939, o rádio chegou em Limeira, por meio da família Bortolã. No ginásio Volucato, a dupla Coração do Brasil com Tonico e Tinô. Quem é que não gostaria de ver essa dupla? Dupla tradicional, uma coisa extraordinária, uma simpatia, canto bem, conquistou o Brasil inteiro, que lhe deu o nome de Coração do Brasil, não é? Eu acho que o rádio é fundamental para todas as cidades brasileiras, para todas as comunidades, as mais distantes, as mais pobres, as mais desenvolvidas, as mais ricas. Pela antiguidade do veículo, são 100 anos, os 100 primeiros anos do rádio. Acho que o rádio é companheiro, o rádio é quem informa, presta serviço, diverte e se renova todo dia. Então, acho que não há como viver sem o rádio, sem a informação, sem a música, mas pelo rádio. Para comemorar os 100 anos do rádio, a Prefeitura de Limeira organizou o primeiro Comunica Limeira e reuniu os profissionais da imprensa para falar do que eles fazem todos os dias, a comunicação. Não, surgiu dessa necessidade, porque às vezes quando você pensa numa ideia e você vê que aquilo tem uma receptividade, você fala, porra, esse é o momento então, né? Então foi isso, de agregar, de juntar essas pessoas que raramente se encontram, conforme até nós falamos ali, para que as pessoas que trabalham praticamente da mesma forma em veículos diferentes, tenham essa oportunidade de se encontrar e de falar sobre o seu trabalho, né? É bem importante, porque reúne todos os comunicadores, os profissionais da comunicação, esses profissionais que fazem um trabalho tão importante para a sociedade como um todo, em especial para o serviço público, né? Levando as informações, trazendo as demandas e é sempre muito bom. E 100 anos do rádio é uma data importante para se comemorar, e nada mais do que realizarmos um encontro com muitos profissionais da área. Personalidades do rádio limeirense foram homenageadas, entre eles, Caio e Bruno Bortolã, herdeiros dos precursores do rádio na cidade. Fico muito emocionado, muito agradecido ao prefeito, Mário Botion, ao secretário Sérgio, a toda a comunidade, né? De fato, eu tive a sorte de nascendo uma família de comunicadores, que empreendem esse negócio do rádio há 83 anos, e eu tento fazer o melhor possível, né? Para dar prosseguimento a essa nossa tarefa, a essa nossa missão. Então, é um dia emocionante, é um dia gratificante para todos nós, e que Deus me ajude, nos ajude a todos, né? A nossa equipe a continuar fazendo o melhor. Depois, o radialista e empresário Robson Ferri falou sobre o rádio e os desafios do veículo. Acho que é justamente criando esse ambiente inclusivo e valorizando pessoas. Eu comecei até a palestra um pouco provocativa, batendo num rádio antigo, falando, olha, isso aqui não faz sentido se não tiver pessoas. Então, assim, eu fui bastante incisivo neste ponto, porque eu acho que é isso. Nós precisamos ter um ambiente inclusivo, com pessoas entendendo o valor e a relevância do rádio, e como ele tem esse poder de transformação, de realmente impactar, de formar opinião, de prestar um serviço incrível para a sociedade como presta. Essa caixinha que tanto faz parte do dia a dia da população se modernizou. E hoje o rádio pode ser ouvido na palma da mão. A mudança da comunicação foi tanta que chegou-se a discutir se o rádio chegaria ao fim. A boa notícia é que ele ainda tem muito futuro pela frente. Eu acho que o rádio morre, sim, morre para aqueles que desistem do rádio. Como morrem outras coisas na vida de cada pessoa, ah, larguei disso, larguei daquilo. Mas, ao mesmo tempo, o rádio nasce. Eu, por exemplo, sou fruto de uma geração em que enxergou no rádio há 20 e poucos anos, não é tanto tempo assim, muito potencial. Então, mesmo que tenha essas mensagens negativas, pessimistas, o rádio, ele é o sonho que a Alexa gostaria de ser. Que são essas smart speakers, todos esses dispositivos que tentam conversar e serem companheiros, é o que o rádio já é. Então, o rádio é super moderno. O rádio é conectado e, naturalmente, ele está aí abraçando gerações, pessoas que enxergam esse potencial. E é incrível. Por exemplo, eu desfruto disso, de todo o potencial que o rádio dá, de todas as possibilidades. Eu não acho que está morrendo tão, oh, 100 anos, mas inteira um. Mesmo com as mudanças, as ondas do rádio têm ainda um significado muito especial. Desde que eu me conheço por gente, na verdade, a gente sempre conheceu o rádio. Na minha casa tinha rádio, se ouvia o rádio de manhã, com o Toninho da Engenhoca, antes de ir para a escola. O rádio continua presente, ele teve a sua evolução natural, com as mudanças que a tecnologia trouxe, também evoluiu. E vai evoluir mais. Tudo, minha vida.